E tem alguns que se destacam, né? Até pela forma de narrar, de... Quando eu tô fazendo a cobertura dos jogos, eu não sei narrar, não. Tipo, vai, vai, nego, passar a bala, eu não sei, não sei. Eu tô aqui, vai, nego, toca de lado, nego. É assim ou não? Eu tô fazendo qualquer jogo que eu tô tossendo, digo. O seguidor tá dizendo do Tzinhá que é bom tocar pra Luquia quando ele passar. Agora eu que tô dizendo isso, tá ligado? Eu tô na live e orientando o meu time. Então eu fui pra Ipoju, que eu jogo com o Toetá e aé, o cara... Filha da puta! E esse, porra, digo... Toca a bola, Dudu, toca a bola, Dudu, o goleiro tá mal hoje. Não é, não, é o seguidor. Tipo isso, eu não sei narrar o jogo, não. Eu sei fazer, eu sei torcer muito e tá filmando. Tá ligado? Tem gente que pega aqui, vai partir o... Tocou o somalho pra bola, tocou o barrigo, vai, tocou o barrigo, vai, tocou o barrigo, vai, jogou o barrigo. Não, tucou o barrigo, bicho. E manter aquele ritmo, né? É, e manter o ritmo, né? É uma voz horrível da porra, não sei narrar, não, porra. Não sei. É uma parada essa mesmo, pô, é... É que Maquelo fala mil idiomas, o povo gosta? Não dá nem pra entender. E quando ele tá nervoso, quer foda, quando ele tá nervoso. Não tem alguma confusão, alguma briga. Quando a turma gosta, gosta. Porque ele fica nervoso, você fala rápido, aí que você não entende nada. Diferenciado, Maquelo. Gente boa demais. Braulo nem se fala, viz. Mas de boa, os caras... Braulo tá devendo visita aqui ainda, Braulo. É, é polêmico o Braulo, pô. Bora lá, tem... Braulo quer vir, mas tem um advogado dele que disse que agora não, porque com medo de levar processo. Então, a gente tá esperando aí. É só não citar nome, pô. É, quem tá respondendo alguns processos judiciais, aí tem essas broncas. Mas ele tá seguindo a orientação da advogada dele, né? Ele já tá no nível alto, hein? Ele tá levando processo. Não dá demais. Dudu, na sua opinião, qual equipe é destaque e referência no futebol da Mata Sul hoje? Quem perguntou foi Evaldo Neto. Evaldo, minha máquina, inclusive falei dele no início. Eu acho que na nossa região, eu vou falar região lá, eu acho que é o futebol de Alagoas, Campeste. Eu acho que o bairro novo e a Juventus, ela vem com uns números muito incríveis na região. Eu acho que... Que é as duas equipes, pra mim, né? Falando em resultado e números. Entendê-se? Tem Paulo Testinha, e sobre treinador tem Paulo Testinha, né? Que eu falei pra tu, mostrou os vídeos. Que ele também tem um resultado impressionante. Mas, hoje, na região, é bairro novo e Juventus. Que massa. Amaro João Dudu, fala sobre o treinador Neilson, do PSG Futsal. É, Neilson é um cara que é um amante de futebol. Tá assistindo. É, ele gosta muito de futebol. É o atual campeão lá de Shechel. Polêmico. Muito polêmico ele. É. É polêmico, mas é um cara que vai encher a camisa de onde tá. E é um cara que faz o Shechel ter um time a mais que a turma vai lá pra torcer contra o tanto a favor. Porque ele vai dar zoada a ele. Ele vai, discuta e briga de quando ele é melhor. Os caras dizem que ele tá louco. Ó, aquele personagem que tu me mostrou aí. Qual é o nome dele? Paulo Testinha. É, brabo daquele jeito? É daquele jeito. Quando ele tá perdendo, ele não quer conversar com ninguém, Paulo Testinha. Com ninguém. Ele ganhou uma Copa... Mas tá perdendo o que? Ele é jogador, é treinador. É treinador. Rodado, rodado, chato. Ele é chato, ele. Sabe botar o time. Sabe botar o time. E sabe fazer zoado. Porque ele grita, viu? É? É. Paulo Testinha, diferenciado, Paulo Testinha. Y, galera do Red Bull e Novo Lino Futsal. Fechado com o Dudu Barros. Tamo junto. Tamo junto, Red Bull. É um time, né? É um time. Manda um abraço pro meu secretário de lá. Ninho, ex-jogador. Um cara que tá revolucionando o Novo Lino. Muitas festividades no meio do futebol ele tá fazendo de forma diferenciada. Sem perseguição. Dando oportunidade a todos. É assim que se faz. Ô, Dudu. E pros próximos... Pro futuro aí, os próximos meses. Tu tem algum projeto em mente? Tem algum evento pra vir? A Golaça e a Master Fardamento, a gente tá tentando propor um evento no Futsal lá. Fazer... Futsal. X1. X1. X2 com as equipas aqui do Recife e lá da região. Tá ligado? A gente quer fazer um evento diferenciado. Com apostas de 20, 50 mil reais. Inclusive, esteja convidado, hein? Pra jogar? Não, pra fazer a cobertura, pô. Pra tudo ser machucado. Eu não faço cobertura, não, pô. Faz não? Só o podcast mesmo. Ó o podcast lá. Marca o podcast lá, na semana do jogo. Senão, a gente fala o seguinte. Como já tá aqui na capital, as equipes que foram pra Palmares, vem pra cá, podcast. A gente faz essa parada. A gente traz aqui o jogador, fala da qualidade dele. Isso, faz a resenha. O jogador da preparação pro jogo, expectativa. A gente faz uma resenha legal. Eu quero o negro de Zit e quem é negro desse jogo. Não, tem que ser Tadeu. Só joga com o Tadeu. Quem joga contra ele, né? Ele vai dar uns três pulos na tua frente. Ele pode dar quando eu tô preparado hoje. Tá treinando pulo também, não? Não. Pode ver se eu ganhava com ele num pulo também, pô. Não, eu consigo não. O que ele faz com a Olímpica, esses negócios com a poeira. Consigo não. Então, o que ele faz, só ele consegue ali. O que ele faz, só ele consegue ali.